Puxa Saco Ronei Bicho Souto e Adriano Mineiro Amigo da Onça Puxa Saco Sempre puxa aquele ou esse Uma hora ele puxa o saco Na outra ele puxa o tapete Puxa Saco Sempre puxa aquele ou esse De dia ele puxa o saco De noite ele puxa o tapete Cuidado com bajulação Tapinha nas costas, ouvidos a vera O verdadeiro irmão Te corrigir quando você erra Amigo não é esse falso Que mente só pra te agradar E sim o cara sincero Que te dá um toque quando vacilar Puxa Saco Sempre puxa aquele ou esse Uma hora ele puxa o saco Na outra ele puxa o tapete Puxa Saco Sempre puxa aquele ou esse De dia ele puxa o saco De noite ele puxa o tapete Fala que é seu amigo Sempre de cara sonso Toma cuidado compadre Isso é amigo da onça Se conselho fosse bom Tem dia não dava ninguém Mas olha esse seu amigo Só cola contigo quando lhe convém Puxa Saco Sempre puxa aquele ou esse Uma hora ele puxa o saco Na outra ele puxa o tapete Puxa Saco Sempre puxa aquele ou esse De dia ele puxa o saco De noite ele puxa o tapete De dia ele puxa o saco De noite ele puxa o tapete De dia ele puxa o saco De noite ele puxa o tapete Amém